E vai ser um momento durante a formação em que você vai se checar, você vai ter a possibilidade de olhar para a tua luz, para a tua sombra, que também é tua luz, mas não está tão, está mais ali debaixo do tapete. Então você tem a oportunidade de descobrir talentos, habilidades e não é só a nossa sombra que nos amedronta, é a nossa luz também que nos assusta, é o seu potencial muitas vezes que te assusta. Então eu acho que se eu posso dizer que eu vi um desafio, foi esse desafio de me permitir ir além, de atravessar aquele momento que é momentâneo, é redundante, mas aquele instante que é um instante de passagem, onde você se confronta com a sua dor, com a dor do outro, a dor do mundo, e isso mostra só que você pode ir além, de que é possível abrir mão de apegos, de situações, de crenças limitantes, e você vai, eu imagino que assim, se você ficar no meio do caminho, eu acho que você vai resistir e vai ter muita dor. Isso é o que eu tinha feito lá atrás, já em São Paulo, antes de entrar no processo. Na formação, para mim, foi essa oportunidade de eu poder ir me lançando, me capacitando e de ir descobrindo essa potência, que sempre esteve ali, lapidando essa, quer dizer, chegando na essência, tirando as cascas da cebola, e...